Vamos em frente, olha, LSD, droga sintética, êxtase, droga sintética, cocaína não é droga sintética Mas tudo isso houve, foi pego numa apreensão do pessoal do batalhão de Ibiguaçu Aqui na região da Grande Florianópolis, o 24º A reportagem do Nelson Moraes e do Fabrício Correia São quase 43 mil micropontos de LSD, 3.050 comprimidos de êxtase, cerca de 3 quilos de maconha e aproximadamente 5 de cocaína Além de telefones celulares, 4 balanças de precisão digitais e muitos materiais usados para preparo, embalagem e acondicionamento de drogas Tudo foi apreendido numa operação realizada pela Polícia Militar Operação que resultou na prisão de Bruno Prim Vieira, 20 anos de idade Felipe Rodrigues, também de 20, e Luiz Henrique de Farias, de 21 anos Conhecido pela polícia pelo apelido de Milico Segundo as guarnições, os três já têm antecedentes criminais Pelo crime de trafo de drogas na região de Santo Amaro da Imperatriz Também na Grande Florianópolis A operação foi realizada por policiais militares do 24º Batalhão do município de Biguassu E tudo começou numa das vias rápidas de acesso ainda da cidade Quando os militares abordaram um automóvel Clio de cor cinza que trafegava em atitude suspeita Dentro do veículo, os policiais encontraram cerca de 100 comprimidos de êxtase A partir daí, a operação se estendeu para o município da Palhoça, na rua Florianópolis, no bairro Jardim Aquários Numa residência, dentro do imóvel, é que todo o restante do material acabou sendo encontrado A polícia investiga para onde essa droga seria distribuída Bem como a procedência de todo o entorpecente apreendido